Sejam bem-vindos para o meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo para vocês as primeiras impressões deste MOBA mobile Que se chama Warsong Ele está atualmente na China Em breve vai ser lançado no servidor global E agora a gente vai conhecer o game Antes que ele seja lançado no servidor global Olha só que chique Bem galera, isso daqui é o gameplay do jogo de fato Eu pulei os tutoriais porque ninguém merece ficar vendo o tutorial né Deixa eu só ver aqui se tem como Melhorar os gráficos do jogo Frame rate em 60 Gráficos no high Tudo no máximo aqui Vamos ver se meu PC roda esse joguinho De forma bonitinha né Eu ganhei esse personagem aqui depois que eu completei o tutorial É uma freira meio peituda Meio kawaii de zu Amém E temos aqui o jogo em si né Já já vou mostrar para vocês a interface Tudo que rola ali de bonito no game Mas eu tenho que passar por essa primeira partida De PVP Como é uma partida de PVP Eu acredito que teremos lag tá Por quê? Porque isso daqui é um servidor chinês Sei lá como é que é isso aqui Acho que é alguma coisa assim né Mas assim o jogo me parece ser bem legal Coloquei a distância da câmera Eu coloquei a distância da câmera no far away E é bem legal Olha só que interessante Aqui vem explicando mais ou menos o que a habilidade faz Ataque speed slow Achei isso interessante Eu não sei como funciona a questão de Itens Aparentemente você clica aqui e compra isso né O que é isso? Não sei Desculpe a minha ignorância E esse personagem aqui é um atirador muito louco Ela recebe um buffzinho ali de ataque speed E slow nos seus Atanskis Benzinkin Deixa eu tomar cuidado senão eu vou acabar morrendo Olha graficamente o jogo tá bem bonito Ele se parece um pouco com o Dota Eu não sei se vocês vão identificar isso Mas eu identifiquei Não que seja o Dota tá Muito pelo contrário Dota é outro Games Mas eu acho que parece um pouco com o Dota Não sei porquê Mas me parece Eu não sei Essas coisas Camps Essa coisa de Minions Aqui Não é tão puxado pro League Sloth Legends Mas Né É uma coisa a se pensar Vamos só Farmar mais um pouquinho aqui Olha Vocês viram o MMS como é que tá? Meu framerate tá bom Tá 60 aqui Mas o MMS tá bizarro Olha Me desculpe a Arena of Veil Mas o jogo vai ser melhor hein Desculpe Desculpe Ai meu Deus Eita Minha ultimate Oh shit Mataram o cara Caraca Esse personagem aqui é OP Velho Freira maldita OP Ah você fugiu É sério que tu fugiu E ele segue o mesmo esquema Do Arena of Veilor Três habilidades Essa bot lane É difícil hein Essa bot Essa bot O lane Está difícil Aparentemente Ele tá comprando itens Automaticamente Eu não vou mexer nisso Porque eu não conheço A questão de itens Aqui do jogo Mas o que eu quero Mostrar pra vocês Nessas primeiras impressões Essa questão da câmera Eu achei bem bacana Porque você pode Colocar ela Bem pertinho Se você quiser Você pode colocar ela No meio O que também É bem interessante E você pode Deixar ela bem distante O que também É muito legal Pra quem Conte mais Esses mobas De PC E tal A gente tem aqui Questões de Operação Não vamos mexer Nisso por enquanto Basicamente isso Dá pra você testar O seu finger E tudo mais Olha Essa câmera Mais distante É legal Mas a do meio Já é uma coisa Que tipo Todo mundo Vai curtir A galera que joga Arena of Veilor Que joga outros Mobas Vai curtir pra caramba E o que eu mais Achei interessante É que o mapa Não é o mapa Do League of Legends Como Os outros Mobas Ele tem sim Influências De League of Legends De Dota E tal Mas é um mapa Bem interessante Ah mano Você quer morrer Ah você vai morrer sim Ah tu vai Esse portal aqui Você teleporta Pra lane Lá de cima Tá Aqui ó Você vem aqui Teleporte Eu vou pra aquele Outro portal Que tá lá em cima E aí A gente pode Utilizar Só que tem um tempo Vocês estão vendo Que tem um tempo De respawn ali Que eu posso utilizar Novamente O cooldown Na verdade Então achei Uma mecânica Bem interessante Não lembro Em qual jogo Que eu vi isso Olha o cara Tá aqui Eu vi isso Em algum jogo Que tem uma parada Assim Se não me engano Foi no Venglory Será que foi no Venglory Que eu vi isso Vou voltar pra base O pau está torando Ali Vou mudar a minha câmera Para o For Far Away Não fica Tão Longe Assim Mas se assemelha Muito mais Aos Mobas Como League of Legends O DOT Embora sejam Muito mais abertos Do que isso daqui Tá Mas é o que chega Mais próximo Não é tão Fechada assim A câmera Temos aqui Uns monstros estranhos Na jungle Então me slow o monstro Eu achei legal Esse cristalzinho Do XP ali Vocês podem ver Que eu estou level 7 Ele vai enchendo Enquanto Eu vou pegando XP Então vai mostrando O Então O quão perto O meu personagem Tá de upar Eu acho isso Bem interessante Eu achei que ficou legal Ficou bem bonito Tem aspectos Muito positivos Aqui neste game Cara Vamos ver Como é que vai ser A chegada dele Aí no servidor global Dá pra puxar Essa lane Aqui amigo Opa Aqui não amigo Aqui não amigo Aí você mexeu Com a Você mexeu Com a freira Maldita Tomou o slow Até a morte Sai Cara Que personagem Foda É o famoso ADC O cara Não Ela Tem uma habilidade Que aumenta O ataque speed Uma que aumenta O slow E a outra Que dá Um ataque Ranger Ela já tem Um ataque Ranger Ela tem Mais ataques Ranger Tipo É o famoso ADC Mesmo Tá com delay Bem alto Tá galera E daí eu peço Desculpas Porque Ainda não temos O servidor global Do jogo Mano Tô mandando bala Aqui Fugiu Fugiu sem nada De viras Fugiu sem nada De vidas Eu vou voltar Pra base Aqui Na verdade Eu não vou voltar Pra base Porque não tem Por que voltar Pra base Que eu tô Fultudo Então a gente Vai dar uma Explorada Aqui no mapa Temos os minions Mais fortes Temos um dragão Aqui Arrisco a dizer Que esse dragão Vai dar gold Pra gente É isso? Yeah Deu uma parada Louca aí Cara Aumentou O nosso dano Não Não para Pra brigar Comigo Não Só Só OP Sai daqui Estou Unstoppable Isso aqui é com players Não é bot não Pelo menos Eu acho que Vai que de repente É bot Na verdade Os players Nesses jogos Mobiles Nesse comecinho Aqui São verdadeiros bots Olha o minion bugado Tem que ser arrumado Ninguém merece Está prestes a vencer E um minion buga Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É Dota mesmo Olha só Anoiteceu galera Estou te falando Que o jogo Traz elementos de Dota Cara Será que isso influencia No jogo em si Questão de personagem, de build e tudo mais Olha que meu celular está gemendo aqui Meu Deus do céu Celular que geme É bem parecido com o Dota isso aqui Eu gostei, gostei Sai daí Empurrado, não tem problema Já era, vamos rushar isso daqui galera Eu quero acabar isso logo e mostrar os personagens pra galera Isso, dá e vai Aumenta o range do nosso ataque Essa ultimate aqui, o que é bem interessante Nossa Aí você, né Não sei se você assassinou ou se é esse mesmo É a torrinha que demora pra cair Vamos acabar com isso daqui logo E finalmente acaba a partida Incrível, eu vou morrer? Vou morrer porque eu tirei no cara Beleza Olha minha build, que loucura Comprei um soco ingleso aqui Meio zoadinho essa questão de build, né Principalmente pra Essa coisa de jogos mobile É bem complicado de você fazer um HUD De você Fazer uma parada assim Porque você tem essa limitação da tela Mas ficou legal, acho Dá pra melhorar, mas ficou legal Finalmente eles deixaram eu vir aqui pra interface do game E a gente vai conhecer os personagens Que é o que todo mundo tá querendo saber Porque a gente já viu como funciona o gameplay, tá? A gente vai clicar aqui em Hero Embora o jogo esteja na China Tem uma versão Você consegue traduzir ele pra inglês Já na hora de entrar lá Eu vou deixar pra vocês o link aí Na descrição Temos aqui Vamos por classes, né Temos tanque Temos esse daqui O Wharton Eita porra Esse é o bicho mesmo, hein Tem skins ainda Olha que legal Essa skin, cara Temos aqui o Baradran Uhul Temos skins de policial também Temos um cara chamado Metsiger É o famoso açougueiro que tem em todo lugar, né Só que na verdade esse daqui é um tanque Então ele seria uma espécie de suturino Alipurn Parece a Messi tocando uma guitarra Temos Vicky Uma menina que opera robôs Mecha Temos aqui também o Shasu Uau Um monstro de pedra Sei lá o que que é isso Guerreiros Hela É uma menininha das trevas A sua skin A gente Tem uma skin pra cada personagem aqui Parece até baseada no Splatoon Essa skin aqui Gatling Seria o Fugilista Também parece Tá parecendo que é isso, né Bangar É a fera do nosso game Tem aqui também o Agnor Ah porra Parece o Shao Kahn Essa armadura aí Cara, tem que ter cuidado Nemless Espécie de Samurai Uma espécie de Samurai Sei lá o que que é isso Feito de Arimanete Estranho, cara Temos o Iori Pro pessoal que tava querendo ver o Iori Eu queria muito ver o Iori Iori Yagami Não tem skin pro Iori, né Ah, que pena Assassinos Temos três apenas Sangri Uma garotinha Bem ágil Lessie Parece até a Xangá, né Tem aqui também Florian Magos Dora Aventureira Que isso, cara Interessante Que tem personagem pra caramba Já, né Lothiel São os maguinhos Aqui do game A China Será que ela é chinesa? Não sei Tem uma espécie de palhaço Aqui É o Ivan Na verdade não é Exatamente um palhaço Ele se parece bastante Com o Junk Hat A inspiração dele É muito grande Do Junk Hat Inclusive essa roupa de doutor Aqui e tal Deixa a galera copiar A gente jogou com ela Aberta Não aberta Enfim Aberta Aberta Olha Sensual Temos também Alvera São os Atiradores Né Marksman Olha esse cara O ID O engenheiro O engenheiro da galera Hein Essa roupa de rango Pra fechar aqui O Clint É o nosso cowboy Que tem uma roupa de pirata E suporte Nós temos apenas um personagem Até o momento O Marmon Que isso cara Que doideira Que doideira Então é isso galera Esse é o Warsong Essas foram as primeiras impressões Eu espero que você tenha gostado Que esse jogo finalmente chegue aí Para o servidor global E que a gente possa testar E que venha com mais conteúdo Embora já tenha muito conteúdo no game A gente se vê no próximo vídeo Deixe sua opinião nos comentários Um abraço Valeu Fui Tchau